Fala pessoal, beleza? Trazendo para vocês mais um vídeo aqui do canal do Hub Tecnologia de Negócios ou da turma de TI, dependendo do vídeo de qual canal você chegou. Bem-vindos ao canal, gravando pela nossa Logitech Bril 4K, que parece que ainda está granulando um pouco, deixem nos comentários se está granulando ou não. Estou com Covid, expliquei lá no nosso outro canal, por isso que eu estou gravando de máscara, para não soltar perdigotos que posso prejudicar meu filhinho lindo. Pessoal, apesar que a imagem está bem melhor, com Abril 4K, se a gente aparece, vocês veem o rosto, hoje não porque eu estou de máscara, vou fazer o unboxing daquele HD que eu tinha comprado. Você vai falar, pô, tu não tem um lapela? Caras, tenho, mas eu não vou montar a estrutura do lapela para colocar aqui no Zoom. Para quem quiser saber mais sobre Zoom, H1N, já fiz vídeo no canal, tá? Comprei o lapela que eu mal uso, tenho o lapela SM1 da Sharkoon, já fiz vídeo aqui no canal também. E adquiri o Sony LV1, que eu quero trazer um pouco mais de especificações. Galera, o que eu comprei aqui? Vocês sabem, né? Um HD no Kabum, né? E está pesadinho e tal, mas olha que estranho. Não veio, veio uma caixa e dentro dessa caixa veio, tipo, um... Como eu posso dizer para vocês, como se fosse uma capa de papelão em volta, com as duas fitas prendendo, para fazer, tipo, uma espécie de amortecimento. Caras, vocês sabem que essa é a minha segunda configuração mais top, a minha primeira configuração mais top de máquina, é a minha máquina recente. Antes dela foi a minha segunda mais top. Nessa segunda mais top, eu não comprei HD, nem memória RAM da internet. Eu preferi comprar de fornecedor local, porque memória RAM dá muito problema. Não aconteceu. E porque HD pode estragar no movimento. Está aí meu Wester Digital 1TB até hoje. Só que, caras, infelizmente, fornecedor local não tem os mesmos preços, não tem as mesmas promoções, e aí você acaba tendo que pegar alguma coisa da internet sim. Me arrisquei, peguei o HD. Vamos testar e seja o que Deus quiser. Já fiz um vídeo onde eu mostrei os motivos de eu ter pego esse HD. Garantia, armazenamento e desempenho. E eu vou mostrar para vocês o bichão, para quem não veio até aqui, fazer um pouquinho de mistério. Desembalei aqui. Tirei aquela primeira camada de papel. Opa, do papelão, do Kabum. Eles fizeram aqui um rolo, um multi-pacote. Engraçado, meu. E olha que eu tenho um canivete para desembalar isso aqui. Uma casa de ferreiros preto de pau, né? Que eu já mostrei no nosso canal Shape Místico. E a gente fala de artigo esportivo. Beleza, pessoal? Tirando aqui para mostrar para vocês. Tá? Caras, na verdade, como o HD tem uma caixa em si, eles nem uma sobrecaixa fizeram. Nenhuma caixa com amortecimento. Eles eram uma gambiarra de juntar um papelão, fazer meio que um apoio aqui, um anteparo aqui dentro. E veio. Galeras, eis o bicho pesado, pesado, cara, pesado. Pesado, mais pesado que o Extra Digital Juntera. Galera, tá aqui o Toshiba N300. Tá aqui o Toshiba N300 NAS. Galera, para quem não viu o vídeo, eu comprei esse HD no Kabum. Estava 680 e pouco, naquele esquema é Kabum. Fica um pouco mais caro se você compra parcelado e um pouco menor se você compra no cartão à vista. Não comprei no Pix, né? Porque eu tenho que garantir os pontos e as milhas. Ensino tudo isso no nosso canal da Matemática Financeira. Link na descrição, no primeiro comentário fixado. Se você quiser saber sobre renda extra. Agora, nesses canais aqui de TI, eu falo sobre renda extra também. Um pouquinho mais voltado para a tecnologia ali, eu falo de renda extra geral. Galera, caixa levemente amassada, acontece. Mais uma caixa, o dia que eu conseguir fazer um cenário aqui, vocês vão ter essas caixas aqui da hora de todos os produtos que eu compro. Pessoal, por que esse HD? Alguns canais que têm um conteúdo muito parecido com o meu, foram atrás dos testes dos últimos anos. E a HD da Seagate foi a que mais deu problema. Pouca faixa de problema, mas do que deu, foi mais a Seagate. Toshiba e Western Digital deram poucos problemas. Procurando na Pichal, no Kabum e na Tera, você tinha HDs um pouco mais caros, os mais baratos eram o Seagate e depois o Western Digital. O Western Digital tem vários, eu não queria o Blue. Eu queria ou o Red ou o Black, principalmente o Black. O Gold estava mais caro. E eu encontrei aqui, promoção, até porque Toshiba deve sair pouco, um equilíbrio entre capacidade de armazenamento, cash, RPM e garantia. Olha por que, vocês vão entender. Três anos de garantia, falando lá no Kabum, mas muito provavelmente um ano no Kabum e depois se vira. 7.200 RPM, o máximo para os HDs domésticos. 256 MB de cash e 4 TB de armazenamento. Eu estou com um problema aqui que eu estava gravando umas videoaulas de um concurso público, para estar para um concurso público, meu HD de 1 TB praticamente indo para o saco. Nesse meu PC eu tenho um HD de 1 TB, um SSD da HyperX de 480 GB, e agora, se tudo der certo, o nosso NAS da Toshiba de 4 TB. Tá? 4 TB, galera, é um espacinho legal. Caixa básica, vem aqui com esse Durex para a gente tirar. Informações do produto atrás. X300, X300, N300, N300 Pro, que cada um vem, tá? Vou abrir aqui para vocês. Tirar o Durex. Caras, eu acho assim, eu gosto da Terabyte, o meu... Eu tenho comprado algumas coisas na Terabyte, cooler, etc e tal. Na Pichal, até hoje eu só comprei o meu gabinete, que é um Thermaltake. E o resto das coisas eu compro no Kabum. Eu gosto do Kabum pela variedade, né? Não é só artigo gamer. Galera, vem aqui, ó, para proteger, na caixa para proteger. Vem aqui, bonitão. Antigamente vinha numa forminha de plástico as coisas, agora elas vêm só no saquinho anti-estático. Aí você tem mais um, mais uma almofadinha. Tá? Não tem manual, não tem garantia aqui dentro, como vocês podem ver, nada. Essa caixa vai ficar guardada. E aqui, o HD num saquinho, que nem aquele saquinho mais anti-estático, sabe? Saquinho padrão mesmo, parece saquinho até de feira. Espero que esse HD não seja usado. Cara, o que está me surpreendendo aqui é o peso do HD. Ele é um HD bem pesado, bem pesado. Eu nunca senti tanta robustez. Hum, e aqui as especificações, né? Pô, abriu 4K, e aí, autofoco? 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 Aqui, galera, ó. O 4TB. Pessoal, essa dica do canal, não deixe de conferir. Todos os nossos canais estão aí com parceria com a loja Insider Store. As melhores roupas, as roupas com mais qualidade, mais tecnologia, também visando melhorias para o meio ambiente, desgastando menos, usando menos água, menos recursos, todas com preço bom, materiais de qualidade, para o seu exercício, para o seu dia a dia, para a sua meia, sua cueca, tudo, seja voltado para o esporte, seja voltado para o dia a dia, com tecnologia de transpiração, melhor. É aqui a melhor, você não tem micróbio, não tem bactéria, o suor sai mais rápido, o suvaco não fica com pizza, e usando o nosso cupom TURMA, cupom TURMA, você tem 12% de desconto, e se ainda aproveitar as promoções que eles dão lá, de frete grátis, a compra é certa, cupom TURMA galera, não deixa você ajudar os nossos canais, e fortalece a parceria para eu trazer mais vídeos no canal, valeu! Vocês podem ver aí, o buffer dele, 7200 RPM, buffer, ele tem 256 de cash, é um senhor HD pessoal, senhor HD, de resto normal, não está fazendo nenhum barulho estranho, é ligar no PC e ver qual é que é, caras, eu não vou ligar agora, talvez eu mostre para vocês depois como está o desenvolvimento dele, até para vocês terem, assim, tem gente, muita gente como eu, prefere não comprar HD de lojas online, prefere comprar local para evitar problemas na agulha, é um porém, ele aqui também diz que tem engrenagens e materiais que vão melhorar a vida útil da agulha e da leitura da cabeça, né? Então é isso pessoal, um HD aí de 4TB, acho que é o suficiente para quem é, tirando o Fabio Akita, é suficiente para quem é cliente residencial, não veio manual, não veio nada, caixa lacrada, e é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse unboxing, um produto muito legal, quando a gente faz unboxing é mais para mostrar o produto que foi comprado e a qualidade, muitas vezes as pessoas querem ver o detalhe e está mostrado aí para vocês, Hub, Turma de TI, se você já é da Turma de TI, procura o nosso canal do Hub, dá uma força lá para ele bater milzinho logo, se você está vindo pelo Hub, vai lá na Turma de TI também, dá uma força, acompanha os conteúdos, o Hub é hoje um canal só focado na área de tecnologia, enquanto o TI eu ainda coloco algumas coisas de outras áreas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, valeu, falou e até a próxima. Salve rapaziada, beleza, eu quero trazer para vocês uma dica muito legal para você ter um dinheirinho extra, uma rendinha extra e sem ter que gastar para ter isso. Pessoal, Amelius é um serviço de cashback onde você consegue ter o cashback de acordo com a promoção e de acordo com a porcentagem que está aqui na página principal deles, após um cadastro muito fácil, deixa seus dados, suas contas, tudo certinho, tudo seguro, você tem aqui uma série de lojas para você poder comprar e cada loja você vai ter esse cashback conforme está aqui. Além disso, ela tem cupons de descontos e algumas lojas, as lojas às vezes de médio porte, você tem o cashback e o cupom de desconto. Então, é muito legal. Eu tenho vários cashbacks da Amazon que eu tenho feito compras sucessivas na Amazon e sempre aproveitando o cashback. Lembrando que tem dias que isso aqui muda. De repente, vem para cá, a Amazon está com 10%, a Nike está com 10%, 12%, o Magalu com 10%, como vocês estão vendo, o Centauro com 8%, a Insider, que eu falo muito nos meus canais, também costuma ter preço bom, o Netshoes com 10%, ou seja, você vai comprar aquilo que você quer e ainda vai ter 10%, independente do cartão. O cartão, você pode entrar na fila para conseguir e ainda ter mais cashback. Mas isso aqui, suas compras já vão te render um bom cashback e se você clicar agora no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado, além de ter todo o cashback, você vai ganhar 5 reais no ato e uma vez que você está cadastrado, você cria seus links para você também ganhar uma porcentagem com cada novo cliente que você coloca na Amelius. Espero que vocês gostem, não precisa gastar nenhum real e você já vai ter cashback nas suas compras rapidinho.